Liberdade no amor Ai, quem me dera, tenho que te dizer e esperar Alguma outra dor, também aceito É o tempo de entender seu jeito Mas quero adivinhar desejos E trazer a lua e o mar Eu enfeito a cidade pra você Figurantes passeiam no lugar O universo conspira em te agradar Eu enfeito a cidade pra você Figurantes passeiam no lugar O universo conspira em te agradar Mas acima de tudo Amor eterno Embora um modo tão moderno Muitas rimas em ar Pra quem se ama Amor é pra acabar na cama Liberdade no amor Ai, quem me dera, tenho que te dizer e esperar Alguma outra dor, também aceito É o tempo de entender seu jeito Mas quero adivinhar desejos E trazer a lua e o mar Eu enfeito a cidade pra você Figurantes passeiam no lugar O universo conspira em te agradar Eu enfeito a cidade pra você Eu enfeito a cidade pra você Eu enfeito a cidade pra você Figurantes passeiam no lugar O universo conspira em te agradar Mas acima de tudo Mas acima de tudo Amor eterno O universo conspira em te agradar Eu enfeito a cidade pra você Eu enfeito a cidade pra você Figurantes passeiam no lugar O universo conspira em te agradar Eu enfeito a cidade pra você Figurantes passeiam no lugar O universo conspira em te agradar Eu enfeito a cidade pra você Figurantes passeiam no lugar O universo conspira em te agradar O universo conspira em te agradar Eu invito a cidade pra você Figurantes passeiam no lugar O universo conspire em te agradar